Como calcular o rendimento do ganho de animais abatidos? Excelente pergunta, turma. Primeiro ponto que a gente precisa entender o que é rendimento do ganho. Então, quando a gente vende um animal para o frigorífico, nem tudo que é pesado dentro da fazenda, pese o animal, mandei esse animal frigorífico. Nem tudo que a gente vendeu de peso, a gente vai receber. Por quê? O frigorífico paga por carcaça. Uma parte desse animal, as vísceras, a cabeça, o couro, o mocotó, enfim, não é paga para o produtor. Quando a gente pesa a carcaça e vê a relação desse peso pelo peso vivo, a gente tem um indicador que a gente chama de rendimento de carcaça. Então, por exemplo, metade do peso vivo dos animais que estava na minha propriedade virou carcaça. O rendimento de carcaça é de 50%. Se eu tenho mais peso da carcaça em relação ao que eu tinha do peso vivo, eu vou aumentando o meu rendimento de carcaça. Agora a pergunta é sobre o rendimento do ganho. O que quer dizer o rendimento do ganho? Quando eu coloco um animal, por exemplo, em um confinamento por 90 dias, eu vou ter um desempenho de peso desses animais. Esses animais, todos os dias, eles vão ganhar peso. Desse peso que eles ganharam ao longo dos dias, quanto realmente é carcaça? Quanto realmente foi um ganho em carcaça, que é aquilo que importa para o produtor? E essa relação entre o que realmente foi ganho em carcaça e o que foi ganho em peso vivo é o que a gente chama de rendimento do ganho. Então, pessoal, suponhamos que nós iniciamos nosso período de terminação com os animais com 450 quilos. E esses animais foram abatidos com 580 quilos. Ou seja, esses animais tiveram, então, um ganho de peso vivo de 130 quilos. E agora, quanto eles tiveram em ganho de carcaça? O primeiro ponto é saber qual era a carcaça, qual era o peso de carcaça dos animais no dia que eles entraram na terminação com 450 quilos. A gente estipula que os animais, o boi magro, tem um rendimento de 50%, ou seja, metade daquele animal realmente é carcaça. Então, um animal de 450 quilos, o peso inicial da carcaça dele vai ser 225 quilos. E o peso final, você vai vender esse animal de 580 para o frigorífico e ele vai te responder. Olha, esse animal, a carcaça dele pesou, no caso aqui, como exemplo, 325 quilos. Então, eu vou ter 325, que é o peso da carcaça final, menos 225, que é o peso da carcaça inicial. Eu vou ter 100 quilos de ganho de carcaça, dividido por 90 dias. Para a gente estipular aqui uma conta, eu vou ter um ganho de carcaça de 1,1 quilos por dia. E agora, o rendimento do ganho. É uma conta simples. Eu vou fazer o peso da carcaça final, 325, menos o peso da carcaça inicial, 225, dividido por 580, que era o peso vivo final, menos 450, que era o peso vivo inicial. 100 dividido por 130, vezes 100, eu vou ter um rendimento do ganho de 76,9%, 77%. Então, de todo o peso que esse animal ganhou na propriedade, 77% foi realmente ganho em carcaça. Então, esse é o rendimento, esse é o cálculo do rendimento do ganho.